Surgiu uma ideia ali de assunto de conteúdo ali pra ti, pra vídeo. Aqueles assim, ó... Dyna, opinião de proprietário após dois anos de uso, coisas do tipo. Atendendo a pedidos, então, e digo mais, vão fazer também, se vale a pena comprar ou não, hoje, uma Dyna. Eu sou o Fabrício Conrado, estamos no canal, autorezo. Dyna não é um modelo de Harley Davidson. Dyna é uma família de modelos. Temos a Superglide, temos a Wideglide, Switchback, Street Bob, Fat Bob, Lowrider, Superglide Custom. E ela veio a partir do surgimento da Softail, no início dos anos 90. Antes, elas eram sempre como se fosse a Dyna. Então tinha a Superglide, que foi aonde eu me inspirei. Era o meu sonho de guri ter uma Superglide, que era do filme, aquele Harley Davidson e Marlboro Man, que passava continuamente na sessão da tarde. Se vocês não conhecem o filme, podem ver. O filme é ruim, mas é bom. Então era o que eu queria ter uma Superglide, cara. Esse daqui é um sonho. Então, além de ser um review, tá? Que a passagem de tudo tem dois anos, tô com dois anos de alguma coisa de moto, uns 25 mil quilômetros rodado. Vai ser uma passagem de um apaixonado pela motocicleta, tá? E vamos também falar as partes não tão técnicas, mas técnicas para o proprietário e para um possível comprador, um futuro comprador do modelo de Dynaz, agora em 2020. A linha Dynaz saiu de produção na metade de 2017. E agora é tudo Softail. Então os modelos como a Fat Bob, a Street Bob e agora lançaram nesse ano, no final do ano passado, na real, a Lowrider, passaram para a linha da Softail. A diferença da Softail para a diferença externa, né? Da Softail para as Dynaz é que a Dynaz tem aquelas molas do lado e a Softail, antigamente, era uma mola dupla embaixo, parecendo uma Hardtail, por isso que o nome é Softail, né? É um trocadalho, dizendo que é um rabo mole para um rabo duro. Que parece um rabo duro, mas é um rabo mole. Agora, as novas é a Monoshock, mas estamos falando de Dyna, tá? Quem entra para o mundo da Dynaz é o seguinte, o cara tem o Hallidation. Todo mundo tem Hallidation, tá? 8 e 3 Hallidation, os Dynaz tem Hallidation. O Softail, Hallidation, as Turing, Hallidation. Mas os caras da Dynaz tem um probleminha a mais, cara. A gente se separa dos outros, porque aqui, ó, ó, Dynaerdai, cara. Nós somos a grande família. É Dynamite aqui, cara. Aqui a gente é Dyna, Dynaholic, tá? É o seguinte, cara. A Dyna, a família da Dynaz era o modelo de entrada para os motores Big Twin, tá? Tu sai dos, a Hallidation dos outros países, tá? Tem 250, 750, 650. Tem 8 e 3 que tinha aqui as 1.200. Depois disso, vem os Big Twins, onde entraria a Dyna. E o mais interessante disso daí, para ver como é Dyna, a Dyna vem de Dynamic, né? O mais interessante que eu acho nisso tudo, por isso que a gente tem uma paixão diferente, a gente é uma classe diferente de usuários de Hallidation. Tô brincando, tá? Mas brincando naquelas. Que a Dyna, quando o motor TC88, que é aquele de 1.500 cilindradas de 5 marchas, passou para o TC96, de 1.600 cilindradas de 6 marchas, normalmente essa troca de motorização para o motor mais forte vai para a linha Touring. E a primeira vez na história das Hallidations, esse TC96 foi o primeiro para teste nas Dynaz. Porque ela é mais forte que as outras. Não, brincadeira. Não é mais forte. Acredito que, por causa do quadro, ela é maior, o quadro aceita melhor. Então testaram nela. E ela é a moto mais purista da Hallidation, na real. Tão falando de Big Twin, né? Ela tem os menos componentes eletrônicos. Apaixonado falando é punk. Mas não é isso, então. Então vamos falar o seguinte, cara. Ela está agora... Virou uma febre. Inclusive na FIPE, se tu procurar os modelos Dynaz, eles aumentaram assim absurdamente. Devido àquela série. Agora virou moto. Até o estilo agora mudou, né? Que é o Club Bikes. O Club Bikes nada além de copiar o Sun of Anarchy. Todas as Dynaz ali, todas as Dynaz. Todas as motocicletas ali, a maioria das motocicletas é tudo Dyna. Saiu dali, então todo mundo quer a Dyna. E como ela saiu de produção, ela virou um item raro. Ah, mas uma moto antiga. Agora chegamos à parte, né? Ah, mas é uma moto antiga. Dez anos atrás. Isso vale para todos os Hallidations, tá? Hallidation não tem ano. Hallidation tem modelo. Hallidation, nós temos Hallidation de 38, rodando hoje como se fosse uma moto nova. Nós temos catálogos, catálogos, catálogos de peças em produção desde 1914. A gente não tem problema de peça. Não tem, ah, faltou peça. Não, não. Peça tem produção. Ou manda alguém fazer. Ah, mas é caro as peças. Depende. Peça normal não é cara. A peça exclusiva para ti, coisa de tal, lá, lá, lá. Ali é qualquer uma vai ser cara, né? É para ti. Por exemplo, um jogo de disco de embreagem da Hallidation, um de alta performance, é 90 dólares. 90 dólares para uma moto de 1.600 cilindradas não é caro. Isso daí a gente tem que analisar. Mas vai dar problema um dia? Dois anos de uso da motocicleta, os 25 mil quilômetros. A gente vai tentar mais. Está complicado mesmo. Cara, a única coisa que eu fiz é trocar óleo. E o óleo cai entre nós. A gente troca em casa, né? E, na verdade, o que eu fiz mesmo, por conta de vários, vários, ter essa moto aqui, eu sou o sétimo proprietário dela, tá? Mal uso da moto, da troca de marcha e tal. A única coisa que eu troquei foi o compensador ali. E eu troquei também, que daí ficou um sonho. Essa moto é um sonho, tá? E troquei sozinho, em casa. Sozinho não, que teve um brother que me ajudou. Trocamos em casa o negócio. A gente pode fazer tudo em casa. Mas manutenção, cara, manutenção não é cara. E quem conhece a Harley Davidson sabe que a manutenção só é cara, caso você levar na concessionária, como qualquer outra motocicleta, tá? Se for trocar óleo da Dream na Honda, vai ser o triplo do preço. A gente pega um litro de óleo ali e trocamos aqui. Dez pilas, trocou óleo. É normal. Tu vai fazer em casa, tu consegue fazer. Ah, mas mexer no motor, quer mexer no motor, tu não precisa ir na concessionária. Tem outros mecânicos de Harley Davidson, tu faz em outro lugar. Se tu não conseguir fazer em casa. O manual diz ali exatamente o que tem que fazer ou não. Só ler o manual. Isso daqui é moto pra ler o manual e gostar. E a Dyna é a melhor que tem pra isso aí. Porque a Dyna, ela não é tão componente eletrônica. Em 14 parece que começou a ter um... Ficar com as chaves de ligar e coisa e tal. Daí começa a ter um pouquinho mais de eletrônica nela, tá? Mas mesmo assim continua sendo a mais purista de todas, tá? Se vale a pena em 2020 comprar uma Dyna, qualquer modelo da Dyna, meu... Se tu acha um modelo lindo, compra. Ah, quilometragem, meu... Esse motor aqui foi feito pra... Dar uma olhadinha no motor... Depois de 500 mil milhas. 500 mil milhas é um milhão de quilômetros. Então não... Não tem, cara? Ah, peça, não sei o que. Peça vai ter o resto da tua vida vai ter peça pra ela. Inclusive, quando tu quiser comprar todas as peças dela e montar uma na tua casa. Aqui no Brasil não, né? Aliás, pode montar, mas vão te parar. Mas tu tem todas as peças, todas as peças de qualquer Harley Dayson. Agora é qualquer Harley Dayson. Tu pode montar uma moto de 1935, 2020 na tua casa. Que tem todas as peças. A venda é em catálogo, em produção. E não é da Harley Dayson. Várias marcas produzem pra ela, tá? Então tu pode escolher, quer uma alta performance, se você vai lá e tem. Tem tudo. É um sonho. Sonho. Continuar falando das Dynos. Pilotagem. Ela tem o quadro um pouco mais macio das demais Harley Dayson's Big Twin. Então ela aceita um pouco mais curva. Sabe aquele videozinho que tem na internet, que é uma moto andando assim, vai fazendo curva e tem uma esportiva tentando pegar. E o cara faz o final, se abraçam tudo. Resumidamente, então, minha opinião de proprietário. Esse, vale a pena ou não, comprar uma moto dessas? Cara, a opinião de proprietário é a moto do meu sonho. Que é a moto do meu sonho. Eu não vou trocar de moto. Eu posso comprar outra. Mas essa daqui é a moto que eu tenho. Vai ficar comigo pra sempre. Até dizerem que não dá mais pra usar gasolina. Mais pra botar na moto. Mas vai ficar igual. Eu não vou vender. Essa daqui é a moto do meu sonho. É uma moto relativamente barata em comparação às demais. Comparação a qualquer coisa. Uma moto de 1.600 cilindradas. O valor que tá pra vender, pelo amor de Deus. Nós estamos falando, obviamente, de usada, né? Porque eu não tenho mais produção. Vai te atender tudo pra viajar. É um sonho. Eu sou levezinho também. Dizem que o amortecedor dela não é tão bom. Coisa e tal. De troca. Ah, e além disso, ela aceita. Todos querem modificação. Tudo querem modificação. A única coisa ruim que eu acho nela... Uma vez eu pensei em fazer cinco coisas do que eu gosto e cinco coisas que eu não gosto da minha moto. Cara, eu não pude fazer o vídeo. Só tem uma coisa que eu não gosto dela. Que é horrível. No meu modelo, porque daí os modelos mais novos ainda não tem. Que é a chave do lado da cabeça ali, do pescoço da moto. Que tem que se abaixar, colocar ali. É horrível de colocar a chave ali. E só isso. A moto me atende absurdamente bem. Pelo amor de Deus, 1.600 cilindradas, seis marchas. Não tem nem o que falar. Ah, mas cavalaria... O cara não... Foda-se, cavalaria. É 1.6. Tem carro aí de duas, três toneladas. 1.0 andando por aí. Então acho que uma moto de 300 quilos, 1.6. Não tem cavalaria, velho. É um motor desgraçado isso aqui. Pra viajar. Tá bom. Eu sou levezinho. Minha esposa é levezinha. Aí eu não tenho problema com o amortecedor. Qualquer coisa, troca. Dizem que tem. Ah, é um pouco desconfortável o amortecedor. Não, não. Rodei. Fui pra tudo quanto é lugar. Já rodei bastante. Já rodei bastante mesmo. Assim, um dia. Não vejo problema nenhum. Pra pilotar, já acho um sonho. Tudo muito bom. Acho tudo muito bom. Não tenho o que falar da moto. Compraria hoje a minha moto? A minha moto? Claro. Agora? Onde é que eu assino? Quer comprar uma um pouco mais antiga? Uma de 2008? Essa aqui é 2009. Comprar 2008? Dá ali. Vai, vai, vai. Vai. Sem medo de ser feliz. Obviamente. Confere. Eu tenho um vídeo ali. Que é o vídeo de conferir um pouquinho. Tu vê como é que essa é a primeira vez que eu estou a Harley Davidson. Tu vê como é que, como é que tu sobe? Como é que liga? Conferir os olhos, tudo. Nós estamos falando de moto usada. Então, tem que conferir como é que foi o proprietário. E tem alguns itens da moto que tem que ver, né? O ideal é passar, levar ela e ver, levar para um mecânico de Harley Davidson, não qualquer mecânico. E fazer uma avaliação se tu pode, se ela está em bom estado ou não, o que precisa ser feito na motocicleta. Tá? Mas no mais, eu vou deixar aqui do lado, ó. Tá? Clica aí que tem um link de, de um vídeo de como é que é a primeira vez na Harley Davidson. E algumas partes que tu tem que olhar já de cara, que está acontecendo ou não com a tua motocicleta na hora da compra. Tá? E nós vamos então ficar por aqui. Clique no link se tu gostou e está afim de uma Harley Davidson. E até o próximo vídeo. Forte abraço. Mua! Mua!